Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal. E no vídeo de hoje, um dia bem chuvoso, eu quero estar trazendo vocês junto comigo para nós irmos abastecer esse carro. Como vocês podem notar, aqui está dizendo que eu só tenho 14 milhas de reserva, de autonomia. E é a primeira vez que eu acho que vou estar compartilhando com vocês, fazendo um vídeo de quanto que custa encher esse Porsche 718 Cayman S. E é um vídeo curioso, porque pouco tempo atrás eu fiz o da 458, vocês viram que o tanque dela é bem grande. E eu acho que eu diria que a grande diferença, não só do tamanho do tanque, mas da questão de um Golf GTI, isso era uma edição especial. Que legal, que legal, muito legal, MK5, laranjinha, show. Então, e um Raid ali, que legal. Não, Raid não, é um Dawn, show, é conversível, é um Dawn, muito legal. Combinação também diferenciada de cor, mas carro incrível. Então, como eu estava falando, a grande diferença da 458 para esse carro não é só o tamanho do tanque, porque o tamanho do tanque da 458 é muito maior, mas a 458, ela... Bonito, muito bonito. A 458, ela gasta muito combustível. Eu nunca fiz a média de combustível nela, se vocês tiverem interesse, eu trago. Mas o tanque dela custa coisa de 70 dólares. Não me lembro quantos litros que são. Mas eu... Olha, eu não faço muito mais de 100 milhas no tanque dela, não. Já esse carro aqui... Olha, eu devo fazer num tanque, vamos ver quanto que vai dar para encher, mas eu acho que eu faço num tanque coisa de 400 milhas. Então, esse carro é extremamente econômico. É inacreditável o quanto econômico esse carro é. Ele... Eu acho que toda... A grande maioria dos Porsches, né? De modo geral, eles são extremamente econômicos. E esse carro realmente não foge à regra. Ele é extremamente econômico. Ele também, na verdade, é um motor bem pequeno, né? Justamente para... Para preservar combustível, né? Então, esse carro tem um 2,5 litros, 4 cilindros, né? 350 cavalos. Ele tem turbo, né? Então, é um motor turbo que faz dele um motor muito esperto, né? Então, a faixa embaixo dele... É... O torque embaixo dele é um carrinho bem torcudo. Então, algo bem interessante. Eu joguei até aqui a pista do meio para tentar acelerar para vocês, mas como vocês viram ali do lado, eu estou um pouco impossibilitado. Então, esse carro é muito econômico. E é algo que os carros italianos, de forma geral... Olha... Para quem está chegando agora no canal, eu tenho uma Ferrari 458 Itália, eu tenho uma Ferrari Califórnia, eu tenho uma Maserati Gran Turismo S, eu tenho uma BMW M6 S63 com motor V10. Então, como vocês podem notar, eu realmente prezo bastante o consumo de combustível nos meus carros. Eu só tenho motor pequeno, mas... Mas esse carro aqui, ele é extremamente econômico, eu só tenho que falar. O meu Turbo S que eu tinha também, 991, que é um carro que era extremamente forte, ele não bebe, agora é um carro que era... Sabe... Ele... Você esquece, você bota a gasolina nele uma vez por semana. Agora, na Califórnia, que eu estou usando todo dia, eu tenho que colocar a gasolina nela de dois em dois dias. É inacreditável o que o carro bebe. Nós vamos aqui no Pochel, esse que é o posto que geralmente eu uso. E por acaso também foi o posto que eu vim com a 458 no vídeo com vocês. Então, vamos lá abastecer. Opa, aqui está ruim, né? Fazer a volta, que aqui tem uma poça gigantesca. Vamos deixar a chave aqui, pegar a carteira. E o dia hoje aqui está bem feio, porque nós estávamos com previsão de tornado, então o tornado está entrando agora na terra. Então, vamos colocar aqui o cartão e a gasolina aqui, ó. 3,69 basicamente, a 93 que é a melhor, né? Que é essa Shell V Power Nitro. Shell. Nos patrocina que eu uso bastante o produto de vocês. Vida, tem papel aí? Perfeito. Vamos aqui colocar o papel, porque o mundo hoje em dia que nós estamos vivendo, fazer o mínimo é importante. E aqui é 3,69 o galão, né? Então, não é o litro, né? Que nem no Brasil funciona. Espero que o vento não esteja atrapalhando a GoPro, porque está ventando um pouquinho. Mas esse carrinho é muito, muito interessante mesmo. É incrível como ele tem uma performance boa, ele tem um chão incrível demais e ele não consome gasolina. Muito, muito incrível. Novamente, assim, eu estou trazendo isso, mas com um modo de curiosidade, eu não... Não é algo que eu realmente coloco tanto no papel, porque eu trato isso como diversão e eu não... Eu literalmente não olho... Não olho isso antes de comprar carro nenhum, sabe? Quanto de gasolina que ele consome, se ele é econômico, se ele não é econômico, isso realmente é algo que para nós somos apaixonados de carro, se nós podemos nos dar o luxo é algo que a gente acaba deixando passar batido. Mas... Mas é algo positivo e o papel que eu coloquei ali na tampa está aqui. Então, top. Proteger o que vai... Ou vou precisar de outro papel ou não vai funcionar. Viu? Está no telefone, então não vai colar outro papel. Tem outro papel? Ah, porque eu deixei cair. Mas a gente vai pegar café hoje e pega mais, mano. Ih, eu achei que o tanque desse... Ou a gasolina aumentou muito ou o tanque desse carro aqui não é tão pequeno não, porque 62 dólares que deu, galera. Acabou de travar no automático. Tudo bem que ele estava bem no vazio também. Bem no vazio mesmo, mas... 62 dólares e 16.7 galões. Então... Eu tenho que voltar no vídeo da Ferrari e ver quanto que estava a gasolina, o preço da gasolina, porque particularmente eu não... Eu não me lembro quanto é que estava. E... Mas eu tinha a impressão que era bem mais barato de encher esse carro. Novamente, quem usa esse carro é mais a minha esposa, então eu não tenho tanto hábito de abastecer. Eu só abasteço esse carro realmente quando nós estamos viajando. E quando nós estamos viajando, eu sempre abasteço o carro. Mas... Curioso... Então... A 458 A Califórnia não são tão ruins na questão de tamanho de tanque, não. Bom demais. Vamos ligar o carro aqui. Então, galera, foi isso para o vídeo de hoje. Eu simplesmente quis compartilhar com vocês quanto é que custa para encher o tanque desse carro, né? Desse 2018 718 KMS. Deixa aqui embaixo se é mais barato ou mais caro que no Brasil. E desde já, eu só tenho a agradecer a força e a audiência a todos. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri